Oi amor, tudo bom? Oi, amor, eu tava querendo falar com você um negócio muito importante Ah, eu também queria falar um negócio, amor, eu queria falar um negócio no seu ouvido Tô com vontade de te beijar Ah, eu também, pô, mas olha o negócio, a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Por quê? Você tá com medo de mim? Não, amor, é porque o nosso bebê, ele pode estar a qualquer lugar E ele pode estar observando a gente Isso não pode acontecer, né? Aquela babá bonita que a gente contratou, ele tá lá com ela, ele não vai estar aqui Ah, amor, tá bonita, tá doido Mas, ó, deixa eu dar uma olhadinha, que a gente volta, peraí, peraí, deixa eu ver Acho que a gente pode dar um beijinho agora, tá? Rapidinho, rapidinho, rapidinho Peraí, 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 eu tenho que ser na posição, tenho que ser romântico, eu sou meio gay Aqui, ó Ah, eu sou o cavaleiro do século XXI ainda Ai, deixa eu ver, ai, ele não tá aqui por perto não Mas, ó, agora é sério, a gente tem que tomar cuidado, caramba Ele não pode ficar vendo a gente dando beijinhos, né? Eu vou, ó, segura na minha bunda que eu vou jogar T Daí a gente vai juntar pra cima Tá bom, meu amor Me abraça, vai Tá, vai, eu vou, você veio aqui, vai E... já! Galera, que doideira foi essa? Ai, amor, ai, você tem que treinar mais, hein? Ah, lá, tá caindo de novo Mas, ó, meu amor, aqui nesse prédio, jamais o nosso filho vai olhar a gente, né? É, sim, porque a gente não ensinou eles Ele não sabe juntar teias, amor A gente começa a produzir teias só a partir dos 12 anos de idade Então o bebê não tem teias ainda pra produzir E você segurou errado na minha bunda, por isso que eu caí errado aqui no chão Ai, amor, não tem problema, mas olha, me dá um beijinho Ai, você tá bem joqueira Se bem que fui eu que pedi Peraí, deixa eu montar no meu jeito aqui que eu gosto de beijar, né? Bem gostoso Ó Me dá um beijinho Vai dar pra isso, amor Vira a nuca agora Nossa, foi bem certinho na boca Beijei até o seu narizinho Ai, então Ai, peraí, deixa eu... Eu tô tão... eu tô tão nervosa Ele pode aparecer qualquer... eu tô com medo Será que ele não dá nem que bate? Ah, Dani, você quer uma criança? A gente faz outra Não, amor, para, para Eu tô nervosa, eu acho que eu não quero mais beijar Vem cá, amor Eu tô com trauma Trauma? Eu vou ajudar Ai, que legal esse dia de neve Ah, papai e mamãe estão caídos aqui no chão O que que eles fizeram? Oi, amores Oi, mamãe Ai, meu Deus Oi, meu amor Papai tá bem, tá? É que ele tá descansando Ele tá salvando muito a cidade É... dos megas vilões E ele tá descansando Ah, sim, papai Mas o que você tá fazendo aqui, garotinho? Você quer que eu te ajude a ter vontade de luz, papai? Ai, filho, eu tô cansado Eu só tô tacando bolinha de neve nas pessoas, ó Ah, tá Olha só, gente O que que vocês estavam fazendo sem mim? Ah, o quê? O quê? Não, beija A gente tava indo no mercado Eu tava cansado Beijo, papai Não A gente tava indo no mercado, filho Eu tava cansado Ah, vilão, 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 vilão Milão, vilão, vilão Respetuou melhor, seu vagabundo Deixa eu explodir ele Perdemos ele de vista, papai Nada, explodiu o lazarento lá, ó Ah, boa Enfim, papai Eu acho que eu tenho que ir pra escola Eu vou Vai pela sombra E você não sabe soltar teias ainda Porque teias só saem de você depois dos 12 anos Tá bom Tchau, amores Ai, ai Nossa senhora Eu acho que eu não vou Ai Eu acho que eu não vou É, ir pra escola hoje Eu acho que eu vou bem espionar o papai e a mamãe Pra ver que bosta que eles estão fazendo sem mim Porque eles ficaram amanhã entrando fora de casa E nem me deram notícia Eles devem estar se divertindo muito sem mim Ai, ai Vou investigar Galera Olha só que vídeo louco, mano Parece que no vídeo de hoje Bebê Homem Aranha vai acabar vendo seu pai e sua mãe se beijando Uma coisa que ele nunca tinha visto É normal, é lógico Eles sabem que eles se beijam Mas ele nunca tinha visto E daí a curiosidade vai atiçar ele E vamos ver o que vai acontecer Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal BrickGames Porque tem 3 vídeos todos os dias Então, bora pro vídeo Ah, eu estava ouvindo barulhos de carne e fecina por aqui Venom Olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias Homem Aranha Ah, que que é aquilo? Ei, seu Daraquenídeo de bosta Toma Amor, sai de pé, sai de pé Que eu vou derrotar seu lazarento Eu vou engolir o seu filho agora Ah Vai ver o que você vai engolir Você vai engolir um soco mesmo, seu otário Toma Você vai engolir outra coisa Seu lazarento Vai engolir a minha gosma de simbionte Ah, sai fora Ah Isso, agora Acaba com ele, acaba com ele Morre Desgraçado Não, agora Acabou Acabou Toma Toma Toma, morre Morre, morre, morre Não, o fogo é minha fraqueza Ai, ai Pronto Amor, amor, amor Mayday, mayday, mayday Ah, você está viva Ah, não, meu amor Eu estou bem Você derrotou Esse véu Ah, eu achei que ela era muda Ah, toma Toma, toma Toma, tiro de dois Do escopeto de água Toma de fogo Ah, mentiroso, aranha Errou Eu vou comer seu filho Eu vou comer seu pulo Pâncreas Tantas delícias Então, pequeno Toma Eu vou comer seu croquete Vem cá Toma 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 Vou fugir antes que seja tarde Para o Venom Nós somos Venom Ai, caramba Viu, estou espionando Eles vão acontecer uma batalha Contra o Venom Ah, que baixa aí Ah, bebê Não, bebê O que foi? Eu nunca tinha visto vocês se beijando Mamãe e mamãe Não, não, não Ninguém estava se beijando Isso foi nojento Aconteceu que você não foi para a escola, garoto Não, eu estava querendo espionar Vocês estavam muito suspeitos Ah, quem faz coisa errada Acaba vendo que não quer Garoto, por que você não vai ter uma Na sua aula agora É, vai levar para o lado, hein Ah, não Toma Toma Toma, você Por favor Eu gosto de apanhar, viu Vem, bebê Para com isso Olha só Só queria conversar Para vocês me ensinarem A fazer isso com alguma gatinha Que seja minha namorada Ah, garoto Você não tem idade para isso Não, Nanina, não Você não solta nem teia ainda Não tem nem pelo no sovaco Papai, Deus disse que eu não soltei Ah Nossa Que isso Nossa, o filho aprendeu a soltar a telha Por que ele aprendeu? Com o Venom, papai Com o Venom O que? Está soltando teia preta Que raiva É a teia branca que é para soltar Ah, papai é machista Ai Papai Você não pode Fica perto do Venom Ele é um vilão Ele não presta Eu não conselho a tutelar Seus pais Malditos Malditos Vem, você vai embora Deixa a gente beijar Não, amor Não, vamos aqui Pronto, garoto Olha aqui A gente vai te ensinar a beijar Só quando você tiver 32 anos Isso é uma coisa que não se ensina Não, é Ah, então porque você estava querendo aprender Eu também estou embora, garoto Ah, eu vou ficar sozinha Eu quero beijar sua mãe Droga, meu pai e minha mãe me lavaram Para ficar com essa bobeira E agora eu estou sozinho Ai, galera Esse vídeo foi um pouco curioso Eu achei muito engraçado Essa doideira que aconteceu aqui Eu espero que vocês também tenham dado risada Tamo junto Até a próxima brincadeira No canal Big Games É nóis E tchau